Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo de matemática aqui com o professor Matusalém, peço um curtir, se inscreva no meu canal, mas se inscreve sim, dá esse apoio aí. Nós estamos aqui com a matéria do nono ano, propriedades de um feixe de paralelas, tá? Então, imagine aí um feixe de paralelas. Feixes são várias paralelas, né? Várias, de duas para cima, né? No caso aqui, no exemplo aqui, tem quatro paralelas, retas paralelas, ABCD, elas todas são paralelas, e aqui duas transversais, AS e AT. Muito bem, aí deu que aqui, os pontos de cruzamento, aqui a distância é 1,4, 1,4, 1,4, tudo igual. Aí dá a distância que aqui é 1,5, então aqui também vai ser 1,5 e aqui vai ser 1,5. Por quê? Porque se as retas são paralelas, cada segmento que vai surgir aqui será proporcional ao seu correspondente, ó. Tá vendo? É esse que corresponde a esse, esse a esse, esse a esse, tudo vai ser proporcional. Então é essa que é a propriedade, tá bom? Vou até puxar aqui o livro. Tem mais coisas do outro lado lá, vários outros exemplos iguais a esse. Lá falando a proporcionalidade, e aqui embaixo fala, se um feixe de retas paralelas determina segmentos de retas concluentes sobre uma reta transversal, então ele também determina segmentos de retas concluentes sobre qualquer outra. Então se ele determinou aqui, ele determina em outra, se eu traçar em outra vai ser tudo proporcional, tudo concluente. Tá bom? Com isso, a gente chega no famoso teorema de Thales. Olha como o Thales, chamado Thales de Mileto, vou o livro de novo pra lá, nos ajudou aqui. Então o Thales, percebendo isso aí, ele chegou à seguinte conclusão. Vamos pegar esse exemplo do livro aqui, ó. Ó, ele pensou o seguinte. Ó, se aqui é x, aqui é 3x, se aqui for y, aqui vai ser 3y. Essas são as paralelas e duas transversais. Então, ele verificou que, chamando de A, B, C, E, F e G, ele verificou que se A, B está para B, C, então E, F estará para F, G. Ele verificou que existia essa proporção, tá? Inclusive é a proporção horizontal aqui também. Eu posso pôr A, B está para E, F, assim como B, C está para G, H, que é trocando esses dois caras aqui de lugar. Tá bom? Então ele foi usando isso aí. Vamos aos exemplos dele. Vou dar uma rendida no livro aqui, ó. Aqui vem a demonstração e aí fala. Um feixe de retas paralelas determina sobre retas transversais o segmento de retas proporcionais. Então, volto de novo aqui para os exemplos do Tales. Vou dar um exemplo aqui, uma atividade resolvida passo a passo, que é bem simples. Basicamente está aqui, ó. Aqui as retas paralelas e aí vem as transversais. Aí informa que essa medida aqui é X, essa é 24, essa é 15 e essa é 20. E quer determinar a medida X. Então eu posso fazer, ó. X está para 20. Lembrando que aqui são paralelas, tá? Assim como 24 está para 15, ó. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Produto dos meios igual dos extremos, 15X igual a 480. X é 480 dividido pelo 15, que vai dar, segundo o livro ali, 32. Cheguei no resultado, é muito legal. Tranquilo demais, né? Mais exemplos. Agora, olha que legal esse outro aqui que também a gente pode fazer. Está aqui o fecho de paralelas, assim, ó. Está vertical. Não tem problema nenhum, não. Aí tem aqui e tem de cá. Aí fala que ali mede 5, ali mede 3. Aqui, quer saber esse X, e fala que aqui tudo mede 12. E aí, o que que eu faço? Eu penso, ó. Se tudo mede 12. Daqui até aqui mede 12. Daqui até aqui mede X. Quanto que mede esse pedacinho? Mede 12 menos X. Eu pegar tudo isso. Se eu tirar esse, sobra esse. Então, o que que eu fiz? 12 tira X. Menos X. E aí, eu posso fazer a proporção. Isso está para isso, assim como aqui está para aqui. Posso fazer também. 5 está para X. 3 está para 12 menos X. Vai dar do mesmo jeito, quer ver, ó. 5 está para X. 3 está para 12 menos X. Produtos meios igual dos extremos. Então, vamos ficar com 5 vezes 12, 60. 5 vezes menos X, menos 5X, igual 3 vezes X, 3X. Passa esse 5 para lá. 60 é igual a 3X mais 5X, 8X. 8 vezes quanto que dá 60? 60 dividido por 8 é 7,5. E aí, eu descobri o valor do X. Tá? Se é 7,5, do outro lado é 4,5. Nem perguntou. Tá bom? Vou vir aqui. Agora, vou largar para o próximo vídeo. Tá bom? O próximo vídeo seria nesse livro aí. Nós vamos ter uma grande lista de exercícios. Então, aí, ó. Vamos fazer isso aqui no próximo vídeo. E é bem facinho. Vai dar contas como essa aqui. Tá bom? Tô. Vai lá aí, tá? Tô. 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 Tô.